Fala pessoal, boa noite, mais uma live beneficente da Bodymetrics, hoje nós vamos falar de periodização nutricional com carboidratos, nós vamos receber aqui a nutricionista Mariana Iori, que é a nossa convidada, boa noite aí pessoal que está entrando, e vai ser como todas as nossas quartas-feiras, mais uma live beneficente da Bodymetrics, e vou trazer a Mariana para o nosso bate-papo aqui, e vamos que vamos. Olá! Oi! Tudo bem? Eu também, e você? Graças a Deus, tudo bem. Então você está debutante hoje? Por que debutante? Você falou que é a primeira live, não? Ah, sim, é a minha primeira live, é verdade. Então, que honra, né? Justo convosco, a Bodymetrics. Obrigada pelo convite, Carlinhos, para mim também é um prazer, você sabe que eu gosto muito de você, gosto muito da empresa, eu já tenho o aparelho da Bodymetrics, acho que já faz uns 4 ou 5 anos, é minha ferramenta de trabalho diária. Estamos com um probleminha de conexão com a Mariana. Deu uma cortadinha aí. Voltei? Voltei? Voltou. Então tá bom. Voltou, voltou. E tá, então você estava falando, né? Primeiro eu vou agradecer a sua presença, demais, agradeço de você ter aceitado o nosso convite, desse projeto que a gente iniciou lá no início da pandemia. Que são as lives beneficentes, né? Hoje estou enrolando a língua aqui. E aí a gente agora acabou que vai levar isso como projeto todas as quartas-feiras, né? Conversando com um profissional renomado aí, assim como você. E a ideia é sempre vocês levarem o conteúdo para as pessoas de forma solidária e que as pessoas possam colaborar com a instituição que nós estamos indicando. Hoje nós estamos indicando lá na escola, na escola Sociedade Beneficente Mestre Jesus, que é uma creche aqui de Araraquara, que é bem carente. E quem puder ajudar. Nossa, parabéns pela iniciativa, Carlinhos. E assim, o bate-papo é super tranquilo, o pessoal pode fazer pergunta, depois as nossas lives ficam gravadas, tanto no nosso Insta, quanto no canal do YouTube da Bodymetrics. E também viram conteúdo em podcast para o Spotify da Bodymetrics, para o pessoal que está acompanhando a gente poder escutar os conteúdos aí em outras plataformas. Bárbaro, muito legal. Carlinhos, eu que gostaria de te agradecer o convite. Você sabe que eu gosto muito de você, eu gosto muito da empresa. Eu já uso o aparelho Ultrassom há quase cinco anos nas minhas consultas diariamente. Eu acho que fez bastante diferença e se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar comigo sobre isso, eu também estou à disposição. Legal, eu agradeço muito. E a Recíproca é verdadeira também. Gosto muito de você. Gente, desde o início que a gente se conheceu, já uma profissional super atenciosa. E é isso que é legal. A gente cria relacionamento e estamos juntos. Essas parcerias, verdade. Obrigada pelo carinho. Vamos lá, né? Então vamos. O pessoal está chegando aí, né? E é um tema bastante interessante, né? Porque é algo que muitas pessoas têm como um grande vilão, né? Tem gente que não passa longe em alguns momentos e não necessariamente... Ele é um vilão. Não é o correto, né? Perfeito. Então eu quis trazer esse tema, Carlinhos, porque eu publiquei recentemente no meu Instagram sobre a dieta cetogênica, onde a gente retira totalmente o carboidrato. Mas eu quis trazer esse tema especialmente para falar que nem sempre o carboidrato deve ser considerado um vilão, né? Então a gente, tanto numa performance esportiva, para um atleta, por exemplo, um triatleta, um nadador, um crossfiteiro, a gente precisa fazer tanto a periodização de treinos, né? Como a periodização nutricional. Mas essa periodização nutricional de carboidratos, ela também pode ser feita para quem não é atleta, né? Então, por exemplo, tá? Para os atletas, a gente tem o que considera off-season, né? Que são as férias dos atletas. E é super saudável, né? Porque o atleta de alta performance, ele realmente precisa desse período de off-season para se recuperar, recuperar das dores, recuperar psicologicamente. Mas a gente, sem ser atleta, né? Nós pessoas normais, a gente também tem essa off-season, né? As nossas férias, essa fase da pandemia que a gente passou. Então a gente pode, né? Que a gente não estava tendo gasto, não estava praticando atividade física, a gente pode considerar como off-season também. Então, em que momento que a gente tem que gerar o carboidrato? Em que momento a gente tem que fazer uma estratégia, de repente, com uma low-carb? Em que momento a gente tem que fazer uma estratégia com uma high-carb, né? Então, é claro que se numa off-season a gente tem um gasto calórico, um gasto energético muito menor, por exemplo, na pandemia. A gente não podia, aqui em São Paulo, não podia se sair de casa, né? Então, esse é o momento da gente pensar numa dieta cetogênica. Esse é o momento da gente pensar até numa dieta foodmax. E aí eu trago uma coisa interessante. Você vai poder falar sobre isso. Principalmente os corredores, eles podem, no meio de uma corrida, ter episódios de diarreia. Então, imagina você correndo uma maratona, onde você treinou meses para ter aquela performance, bater tempo, diminuir pace. E no meio da prova, você tem que parar para evacuar, né? Então, a periodização nutricional foi errada. Eu nunca passei por isso, mas eu tenho vários amigos meus que passaram por episódios no Ironman terríveis, assim, de ter diarreia mesmo, assim. Teve um que não completou, não consigo completar. Teve uma menina que é amiga nossa aqui de São Carlos, que ela estava super qualificada. Na verdade, assim, ela até pegou vaga para a Cona nessa prova. Ela estava muito bem, mas ela quase que não vai. É que ela estava muito bem. Ela passou por uma hora tendo esse desarranjo. E o técnico dela, que na verdade era o mesmo que me treinava na época, pediu para ela cortar tudo, não comer mais nada, não beber, segurar. E para ver o que ia acontecer, não sei se foi a estratégia certa ou errada, mas ele conseguiu segurar e ela ficou na prova e se reequilibrou. E que é muito louco isso também, né? De ter conseguido cessar durante a prova esse episódio. Ela foi a primeira vez que eu vi acontecer de ela sair bem no final. Porque o resto, todos condenados, assim. Então, contar um episódio, assim, pior, né? De um amigo meu que não conseguiu e já foi tudo na calça mesmo. Sim, é, exatamente. Então, e isso é terrível, porque alguém errou, né? Ou a estratégia nutricional foi errada, ou o atleta não cumpriu o que o profissional pediu. Então, a importância do nutricionista estar bem alinhado com o educador físico, né? Com o técnico desse atleta, né? Porque alguém errou no meio do caminho, né? E aí, o que que acontece? A pessoa pede classificação, ela pede posição de pódio. Às vezes, esse atleta é patrocinado. Então, o resultado, fora a vergonha, né? Porque existe, sim, né? Se a gente procura aí num Google da vida, a gente coloca, a gente vê casos de pessoas que acabam evacuando mesmo no meio da prova. Então, a estratégia, até de repente nessa off-season, é interessante a gente fazer o que a gente chama de dieta food maps, né? Que é uma dieta para tratar a saúde do intestino da pessoa. Principalmente para quem é do sangue tipo A, porque o sangue tipo A, eles são péssimos digestores, né? Geralmente, eles comem coisas saudáveis, como por exemplo, o abacate, mas eles têm muitos gases, muita distensão abdominal, eles provavelmente são intolerantes à lactose. E quando a pessoa é filho de pai tipo A, com mãe do sangue tipo A, aí ele tende a ter alergia ao leite também. Então, principalmente... Estou aprendendo agora nessa, tá? E eu sou de tipo A, só para saber. Essa eu não sabia. E tem lógica o que eu estou falando para você? Você sente alguma coisa? Tem lógica. Então, isso é uma coisa que eu tenho resultado na prática clínica de 100% com meus pacientes. O sangue tipo A, quando ele chega para mim, eu já penso nos carboidratos, que ele vai ter uma dificuldade em digerir, porque essa dificuldade de digestão do carboidrato, ela é resultado de legases, de extensão abdominal. Então, essa estratégia nutricional de carboidrato para o paciente, seja o atleta ou não atleta, é super importante. Porque imagina se você coloca o carboidrato errado na semana de prova, né? Ou a pessoa que não é atleta, mas ela tem um encontro, ela tem alguma coisa que é importante naquela semana e você erra a estratégia com carboidrato. Você coloca, por exemplo, um abacate, que é um carboidrato excelente, né? Mas é de difícil digestão, olha a confusão que isso acontece, né? O brócolis, o polvo e flor e outros alimentos também que na Food Maps eles não são interessantes, né? Então, eu dei o exemplo aqui de uma off-season e aí a gente pode ir para o extremo também, né? Que é a semana de competição, onde tudo muda, né? Então, de repente, na off-season ou nessa fase de pandemia, por exemplo, é interessante uma estratégia cetogênica muito bem orientada, né? Para não diminuir a imunidade, para ninguém ficar doente, né? Mas imagina você fazer isso na semana de competição. Imagina se o atleta fica com uma gripe na semana de competição. E assim, eu vou falar isso na minha experiência, né? Eu não rodo sem carboidrato, é impossível, não sei. Acho que o motor, né? É impossível. Porque a função do carboidrato é te dar a energia, né? E a função dele é te dar a energia. A função da proteína é construir músculo. É como se fosse o tijolinho da casa. É construir músculo. Mas a função do carboidrato é te dar a energia. Se você tira o carboidrato em época de competição, ou mesmo quando você tira o carboidrato na off-season, né? Ou agora na pandemia, a pessoa pode ficar fraca. Isso acontece muito, né? Porque a ideia da dieta cetogênica é praticamente zerar o carboidrato. E aí, a pessoa pode ter a fase de cetoadaptação. Ela demora um tempo para ficar cetoadaptada. Então, o que é isso? Você aumenta a produção dos corpos cetônicos para o organismo entender que ele não vai mais funcionar a energia. Ele não vai mais pegar a energia do carboidrato. Ele vai pegar a energia dos corpos cetônicos. E aí, vem o nome cetogênica, né? Então, só que isso é uma estratégia muito legal para você aumentar o número de mitocôndrias. E quando eu falo de mitocôndrias, por exemplo, é a energia. Para quando você encher a pessoa de carboidrato, lá na fase de competição, que ela come muito, 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 muito carboidrato, a pessoa voa. Então, olha a importância da estratégia nutricional correta com o carboidrato. Porque a proteína é mais fácil. Sim. Tem um pessoal fazendo, acho que, umas perguntas aqui. Na priorização de carboidrato, pensando numa estratégia de emagrecimento, o que costuma trabalhar? O percentual por quilo peso? Pensando em percentual, eu trabalharia cada consulta uma redução? Então, você entendeu? A minha pergunta, eu estou lendo aqui. Tá, vamos lá. Eu acho que ele quis a estratégia de carboidrato, pensando em emagrecimento. É essa a primeira pergunta? É, a primeira pergunta é a estratégia de emagrecimento, como você costuma trabalhar o percentual por quilo peso? Se é percentual por quilo peso, e se você faz uma, trabalha a cada consulta com uma redução desse percentual quilo peso? Então, tudo depende, né? Tudo depende se a gente está falando de atleta, de performance, ou se a gente está falando de um sedentário, ou se a gente está falando de uma pessoa que vai na academia só. Então, a gente não está falando de performance, de competição, né? Então, tudo depende. Os cálculos eu faço principalmente para atleta, para performance, né? Por quê? Porque cada paciente chega para mim de um jeito. Então, quando eu penso em redução de peso, sim, eu mexo com carboidrato. Mas, se eu estou falando de uma pessoa que chegou numa primeira consulta para mim, eu nunca coloco ele numa cetogênica logo de cara. Eu não coloco. Porque, Carlinhos, o que eu recebo de paciente que fez cetogênica por 30 dias, e aí volta a comer o carboidrato, quando volta a comer o carboidrato, volta pior do que estava, parece o tais mania. Aí come muito mais carboidrato, e aí a pessoa até desenvolve uma compulsão alimentar mesmo, né? Que, às vezes, é difícil de você segurar depois. Então, eu tenho bastante esse cuidado, mesmo de colocar o paciente numa cetogênica, numa low carb. Então, se o paciente chega querendo emagrecer, o que mais a gente pega no consultório, o paciente quer emagrecer, eu dou uma limpada no cardápio, peço os exames de sangue, e aí eu tento colocar ele numa low carb, aí eu vejo se ele vai precisar de uma detoxificação pelo fígado dele, então eu penso em colocar estratégias de detoxificação. Às vezes, eu mesclo. Às vezes, eu coloco um pouquinho de low carb, um pouquinho de detox, mas tudo eu explico pro paciente. Olha, eu tô fazendo isso porque a sua insulina deu aumentada. Eu tô fazendo isso porque o seu fígado não tá trabalhando tão bem assim, né? Então, tudo depende muito. Agora, quando a gente fala em atleta, tudo que eu tenho que fazer, eu faço antes do mês de competição. Tudo que eu tenho que testar com ele é antes. Então, se eu tenho que testar suplementação nova é antes. Se eu tenho que testar manipulação, de farmácia de manipulação é antes. Se eu tenho que testar estratégia com cafeína, estratégia com carboidrato. Às vezes, ele viaja pra fora do país, pra uma competição fora do país. O que ele vai comer lá, né? Então, o que que tem? Não adianta, gente, eu colocar beterraba pra ele. E a beterraba, né? É excelente pra um monte de coisa. Mas não adianta. E chegar na Europa, ele não dê beterraba. Isso. O meu professor, o meu personal de natação, ele é do Pinheiros, do Clube Pinheiros. E ele é técnico de nadador olímpico. E ele falou que uma vez colocaram beterraba pra uma nadadora olímpica. E aí, ela chegou não sei aonde e não tinha beterraba. E aí, quando eu mostrei pra ele um suplemento com beterraba, que até esse suplemento foi utilizado no estudo, que entende a beterraba, ele falou, poxa, Mari. Então, a gente precisa pensar. A pessoa não já... Pior amiga a gente tem pra entrar com a beterraba na mala. O que falaram ela? Jura? Jura. Então, de tanto que fica na neura, fazia tudo muito certinho e já sabia que não ia encontrar, e tentou levar na mala. Não pode entrar também. Então, porque quando a gente fala de atleta, atleta, não praticante de atividade física, atleta, se você fala pra ele assim, olha, você vai comer grama com não sei o quê, um dia antes, ele vai comer grama com não sei o quê. Então, se alguém falou, você vai comer beterraba, ela ia dar um jeito de entrar numa plantação de beterraba, porque você tá falando de atleta, né? Aquilo ali é a vida da pessoa, né? Mas é importante o nutricionista ter isso, né? Será que tem beterraba lá no Japão? Será que tem? Então, onde que vai ser a competição? Entender, por exemplo, às vezes a competição, vamos falar de corredores, né? É plana. Mas às vezes você pega, olha, no quilômetro 20 e pouco, você vai ter uma subida. Gente, ali você precisa pôr alguma coisa pra ele um pouquinho antes. Ou você vai colocar um carboidrato, ou você vai colocar uma cafeína, alguma coisa você precisa colocar pra ele. Então, são estratégias nutricionais e que é importante a gente testar antes. Não inventar de testar na hora da prova, né? Na hora da prova. E a mesma coisa pra quem não é atleta, né? Que momento que a gente vai tirar o carboidrato? Então, eu não vou colocar o paciente numa dieta cetogênica nas férias dele. Porque eu sempre falo, gente, férias é férias. Vai com Deus, bom descanso. Quando você voltar, a gente vê o que aconteceu. Vai com Deus, né? Vai descansar, é importante pra modular cortisol, é importante. Pra dar essa baixada, né? Esse estresse, né? Que é uma coisa que também prejudica muito todo o sistema como um todo, né? É, exatamente. Mas muita gente que não é atleta, eu percebo que às vezes que entraram numa neura tão grande, que não se permitem nem ter esses momentos mais, né? Acabou ficando numa uma coisa tão fechada, e acaba que não desfruta de mais nada, né? Acaba ficando numa neura. É, e eu tenho muito medo disso. A carbofobia, né? As pessoas ficam com medo de comer o carboidrato. Eu sou super a favor da dieta cetogênica, eu sou super a favor da low carb, super a favor da detox, super a favor da high carb, super a favor de várias estratégias nutricionais, né? Só que você não pode viver com aquilo pra sempre. E você também não pode, você precisa aprender individualizar cada paciente. O que é bom pra mim, por exemplo, que sou sangue tipo O, com certeza não é bom pra você, Carlinhos, que é sangue tipo A, né? Então a gente precisa individualizar o paciente, né? E eu sou a favor de você tirar o carboidrato por um tempo pensando em emagrecimento, mas eu também sou a favor de você substituir o carboidrato. De repente, aquele paciente que chegou pra você, ele não está preparado pra você tirar o pão dele. Porque o pão, lembra, ontem mesmo atendi duas pacientes do Nordeste. Elas falaram pra mim assim, Mari, não tira o meu cuscuz e a minha tapioca do café da manhã. Gente, isso faz parte da vida dessas pessoas, né? Então você está mexendo até com uma parte afetiva e agressivo isso. Então a gente tem que ter esse cuidado, né? E não brigar com o carboidrato. Porque a gente precisa também lembrar que fruta é carboidrato. E aí entra fibra, vitaminas, minerais, né? Então a gente precisa entender isso. Essa parte de tirar, vou dar um exemplo de casa, né? A minha esposa Aline, ela não, ela não, teve várias vezes que ela tentou fazer estratégias de alimentação com profissionais e ela sempre não continuava por conta disso. E você citou o pão no café da manhã pra ela sempre. Se alguém fala pra ela, tira o pão no café da manhã, já começou errado ali. Porque ela não vai continuar uma semana. Vai fazer uma semana e depois é, vou comer o pão que eu gosto e pronto. Então é muito isso. Tá na pessoa mesmo, no hábito dela. E às vezes, se você souber conduzir isso, né? Não é esse pãozinho que vai detonar o dia todo, né? Sim, sim. Eu prefiro falar pra ela assim, o que que você escolhe disso daqui que a gente montou, né? Inclusive, quando eu falo sobre o dia do lixo e o carboidrato entra aí muito, né? Porque geralmente quem tem o paladar mais pro salgado, escolhe a pizza, a lasanha, o estrogonofe. E quem tem o paladar mais pro doce, escolhe um bolo, um pudim, um chocolate. E se eu virar pro paciente e falar assim, ah, olha, então, né? O que você mais ama comer é pizza. A partir de hoje, você nunca mais vai comer pizza. Calhinhos, isso não existe, né? Então, a gente precisa ter um negocinho chamado equilíbrio, né? Então, ele pode, sim, comer a pizza. O que ele não pode, a semana tem sete dias. O que ele não pode é comer a pizza na sexta, comer, sei lá, tomar um sorvete, no sábado e ir no churrasco no domingo, né? Porque é metade da semana no lixo. E se a gente coloca isso ao longo do ano, é metade do ano no lixo, né? Tem quando segure, né? Exatamente. E outra coisa também que acontece assim com o atleta. Ixi, acontece muito, calhinhos. Pelo menos lá nos box de crossfit acontecem muito. Treina, 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 se mata, fica com aqueles músculos tudo bonito e tudo mais, sai do treino, vai pra um churrasco ou vai tomar cerveja. Gente, que... Após o treino, né? É o pós-treino, eu falo. Seus amigos fazem isso? Olha, no triáton é menos isso, viu? A pessoa é mais, quando entra no foco, é assim, é no domingo, toma duas cervejinhas, quando tá focado na época dos treinos, é bem, o pessoal é bem mais regrado no triátono, é mais neurótico, eu diria. Isso quebra toda a estratégia de ganho de massa magra, de recuperação de treino, né? Agora, o que acontece muito no triátono, o pessoal também da bike, é parar no meio do caminho pra comer e geralmente é o carboidrato, né? E aí a gente fala que é o intratreino. Então, você tá pedalando no meio de uma chacra, pega lá uma maçã, uma mexerica, para na feira, toma um caldo de cana, né? Isso acontece muito. E o pessoal leva também, né? Porque como o triátono é mais pista, né? Mais estrada, rodovia, tudo. Então, o pessoal já vai, geralmente, acho que é uma realidade um pouco diferente. O pessoal, o triatleta, ele é mais, já tá mais preparado para o que ele vai fazer. As pessoas são muito mais estratégicas, me parece. Eles procuram conhecer mais e, assim, é tudo muito pensadinho, faz parte do, é, dessa, da cultura da modalidade, eu acho. Então, quando alguém vai se inserindo, já vai entendendo, já vai aprendendo. Então, vai fazer um pedal longo, já sai com gel, já sai com, uns comem bisnaguinha com Nutella, outros bisnaguinha com azeite, outros... Por que a bisnaguinha, né? Então, você vê, nessa situação que você deu, não tá errado. E a gente tá falando de bisnaguinha, né? Todo mundo falaria, nutricionista, nenhum me indicaria. Mas a gente tá falando de um triatleta e a gente tá falando de um intratreino, né? Então, aí é a hora de tomar um suco de uva, de tomar uma água de coco, de comer um milho. O pessoal leva coca-cola, eles tiram o gás da coca-cola, enche uma garrafa, uma das garrafinhas da bike, eu não faço isso, nunca me adaptei, mas eu diria que metade, pelo menos, dos triatletas fazem isso. Vou te falar. Sem gás, tira o gás e toma coca durante... Porque a coca-cola, você tem uma ideia, ela é servida durante as provas de Ironman. Acredito, eu acredito, assim, teoricamente, o que você tá pensando? É um carboidrato de alto índice glicêmico, né? Então, o que a gente pensa? A função do carboidrato é te dar energia. Essa energia, ela vai... O carboidrato é um açúcar, tá? Então, esse açúcar entra na sua corrente sanguínea, numa velocidade de uma Ferrari, muito rápido, ou na velocidade do Rubinho Barrichello. Ai, perdão, Rubinho, uma velocidade lenta, devagarzinho. Uma velocidade devagarzinho. Então, a gente chama isso de carboidrato de alto índice glicêmico e baixo índice glicêmico. Quando você me fala isso, de uma estratégia de colocar algo de alto índice glicêmico, o ruim é porque não é nutricionalmente, não tem valor nutricional nenhum, né? Mas vamos falar o que tem valor nutricional. O suco de uva, a água de coco, o mel, né? São carboidratos de alto índice glicêmico. Então, a absorção desse carboidrato é muito rápida. Então, a sua energia vem rápida. Não é que você tá lá no quilômetro 21 e você fala eu vou desmaiar porque eu tô fraco, já tô cansado. Não, você repõe o gelzinho que você falou é carbo, você repõe. Agora, quando é um carboidrato de baixo índice glicêmico, essa energia é liberada lentamente. Então, ele é um excelente pré-treino porque depois de 45 minutos quem treina uma hora na academia, por exemplo, né? Ou quem faz crossfit, o ódio acontece lá no final do treino, né? Então, lá no final da musculação, lá no final da aula de natação, você vai precisar dessa energia. Então, o carboidrato de baixo índice glicêmico, ele é interessante neste momento, né? Num pré-treino. Mas a gente também pode usá-lo no intratreino. Faz uma estratégia com baixo índice glicêmico pensando daqui alguns quilômetros e faz a estratégia de alto índice glicêmico pensando no agora. E no pós-treino, a gente coloca carboidrato de alto índice glicêmico. Porque aí você terminou lá o Ironman, você não vai morrer. Pá! Morri, desmaiei. Você recupera rápido. Joga rápido. Então, assim, o que você falou da Coca-Cola e da bisnaguinha com Nutella, nutricionalmente não tem valor nutricional nenhum. Mas o atleta de alta performance, ele ali na competição, ele não tá pensando em vitamina, ele tá pensando em performance. Em tempo. Terminar a prova e no menor tempo possível, né? Então, a bisnaguinha é altíssima índice glicêmico. Ainda colocou Nutella, açúcar puro, altíssimo índice glicêmico, né? É claro... Eu comi bisnaguinha durante a prova, mas eu usei ela na estratégia pra repor sódio já. Então, eu fiz uma... Eu testei muito nos treinos, assim, eu usei bisnaguinha com azeite, um pouquinho de azeite e sal. Aí eu já tinha bastante sódio ali, porque eu não gostava muito de ficar tomando as cápsulas de sódio, assim, não me dava bem de... Não é que eu me dava bem, eu achava complicado de ficar pegando durante o pedal. Então, como eu já tinha que me alimentar, eu já comia bisnaguinha com sal já. Meio que salgadinha mesmo e já ia repondo sódio. Daí eu deixei cápsula de sal mais pra maratona. Você transpirava sal? Ah, minha roupa não ficou... Minha roupa era preta, né? Depois da prova, ficou branca, dura, assim, parecia um negócio de sal mesmo. É. Isso aí a gente tá falando de alta performance, né? Eu acho isso o máximo. Ah, é? Muito bem. É, é o desgaste extremo, né? Você chega no fim do fim do fim, né? Mas é... E a gente nem sabe, né? Se... É muito difícil, né? Isso daí de acertar, né? Porque, assim, é tudo no teste, né? Pessoal. E você nem sabe se você tá jogando muito a mais o que não pode é faltar. Então, vai. Sim. Sim. Não pode faltar gasolina. O Paulo diz que a gente tem que testar tudo antes. Tudo antes, né? Pra chegar na prova, saber certinho qual o quilômetro que eu como o quê, eu tomo o quê, qual é o quilômetro que eu faço o quê, né? Porque, se não, se errar a estratégia, vai evacuar, vai quebrar no meio da prova, vai dar problema. Ô, Carlinhos, eu queria falar sobre o aparelho de ultrassom que eu utilizo, o que eu sinto, né? Ele, pra alta performance, ele, pra mim, é o melhor método. Eu já trabalhei com outros aparelhos, né? Porque, pra quem não conhece o aparelho de ultrassom, ele separa a imagem, você vê perfeitamente a camada de gordura do paciente e a camada de músculo do paciente, né? Então, quando a gente tá falando de alta performance, os outros métodos podem ser bons, mas eles têm erros e eles têm preparos, né? Então, você não pode tomar uma cafeína, você não pode treinar e, para o atleta, como você vai ficar sem treinar? Nem, ele não vai fazer o exame ou ele vai fazer e o exame vai vir com erros, vai vir com falas. Mesmo o cafeína usa-se muito, né? O atleta usa muito também. Muito? Eu acho o máximo o cafeína. O atleta usa e paciente que não é atleta também usa porque acelera o metabolismo, pode ajudar no emagrecimento, pode ser uma estratégia também. Eu gosto da cafeína, né? Então, eu tava falando que eu já recebi pacientes no consultório na época que eu não tinha o ultrassom e que me questionavam, né? E falavam assim, Mari, eu não aceito o resultado de uma vincedança, por exemplo. E eu falava, eu também não. Né? Porque tinham erros, o paciente não ia ficar sem treinália, não ia tirar cafeína, ia acontecer isso, né? Então, o ultrassom, ele é, quando você consegue, o profissional consegue explicar para o paciente a camada de gordura e a gente compara as imagens, olha, você tá numa off-season ou você tá num processo de emagrecimento. Então, a camada de gordura do seu tríceps é essa daqui. Ai, Mari, mas meu braço é grande, eu queria diminuir, deixar ele mais definido, né? Aí eu mostro, olha, o músculo existe, ele tá aqui, só que a camada de gordura tá atrapalhando o seu músculo, é como se fosse a picanha, né? Sim. Então, o seu, ou então, eu também falo, olha essa tripinha aqui no seu tríceps, isso daqui chama-se não treino. Precisa treinar. Não tem músculo. Exatamente. Então, eu dou tanto puxão de orelha pra pessoa por carga, principalmente mulher que não gosta de treinar braço, põe carga nesse braço, quanto pra quanto quer perder gordura, olha, tá vendo? A picanha, a gordura da picanha, tá? Isso é interessante porque, você falou assim, o negócio da mulher não querer treinar braço, muitas vezes, ela busca uma definição, sei lá, de um tríceps, só que ela não tem a menor condição muscular pra aparecer esse tríceps, ela não tem músculo, né? por mais que ela, ela não quer treinar, ela quer ficar magrinha, mas ela não vai nunca ter um braço modelado porque ela não tem massa muscular nenhuma, né? Que eu acho muito legal. E aí, a gente mostra, a gente mostra, eu até falo assim, olha essa tripinha aqui, eu assusto quando eu vejo, e eu vejo, e eu falo, olha aqui, a sua camada de gordura, às vezes, é três vezes maior do que o seu músculo, né? Ao mesmo... A sua força é magra, né? É. A sua força é magra. E ao mesmo tempo, no crossfit, a gente vê músculos de tríceps maravilhosos, enche a tela, você fala, isso sim. E aí, a pessoa tem lá, miline, muito pouco de gordura, né? E aí, a pessoa vem, ah, eu quero emagrecer. Eu falo, não, não, não vou tirar o seu carbo. Não vou, não há necessidade. Não tem gordura, né? Exatamente. E é isso que é legal. E aí, às vezes, muitas vezes, nesses casos, já pegou essa questão da pessoa ser extremamente volumosa, muscularmente falando, ter uma espessura de subcutânea pequena, mas ela não tem muita qualidade muscular, a musculatura, ela ser meio ruim, assim, a nível de gordura intramuscular. Já peguei, e aí dá pra tentar mexer na estratégia de treino, né? Muitas vezes, né? Até na estratégia de proteína também, porque às vezes a proteína não tá, porque a pessoa se preocupa muito com pré e pós treino, né? O que eu como no pré, o que eu como no pós, só que ela esquece que é muito importante a proteína ser fracionada ao longo do dia e o carboidrato também. Então, quando eu tô falando aí de atletas, eu começo com o pré-treino do atleta, o primeiro pré-treino dele é quatro horas antes do treino. Ele tem quatro pré-treinos. Ele tem o pré-treino quatro horas antes do treino, ele tem o pré-treino antes, o pré-treino uma hora antes do treino. Então, o pré-treino começa muito antes. Então, não é só meia hora antes do treino e pós-treino. Porque isso é uma verdade, você tá falando uma coisa que eu tô sempre trazendo pras minhas experiências. Isso faz muito sentido, porque eu percebi muito isso durante o período que eu treinava. Eu não tô mais treinando, o pessoal que tá acompanhando acha que eu sou atleta hoje, mas eu fui, não sou mais. Mas você tava voltando a treinar, você me falou ano passado que você tava voltando a treinar. Então, mas foi uma catástrofe. Eu tava voltando, eu tava uma semana antes do Ironman de São Paulo, do meio, na verdade, 70.3. Uma semana antes eu rasguei minha panturrilha 50%. E aí, meu, aí eu desanimei de novo, tô até hoje. Mas eu tinha voltado, é que eu voltei muito rápido. Então, aquela coisa de atleta que quer fazer as coisas além, no tempo além, e assim, eu tava sedentário e em cinco meses eu tava pronto pro 70.3. Mas não tava, né? A musculatura não resistiu. Então, assim, eu tava andando muito bem já, mas eu não, eu tava todo machucado já, então eu acelerei muito o volume, muito rápido. Mas assim, voltando na questão que você falou, quando eu fico, às vezes, eu trabalho, né, muito, né? Então, eu tava trabalhando, lidando com o treino e às vezes eu deixava pra fazer esse pré-treino, essa alimentação muito antes do treino, mas só essa meia hora antes, você não, vamos dizer assim, você não, parece que você não vem com a energia, não puxa toda essa energia que você precisa pro treino, né? Você entra meio apedentado já no treino, né? Você sabe que tem estratégias nutricionais que o nosso pré-treino, dependendo do volume, né, a quilometragem que você vai ou correr ou pedalar ou nadar no dia seguinte, o seu pré-treino é o seu jantar. Você sabe disso, um dia antes da prova, o jantar, o carboidrato do jantar é super importante. A gente já tá pensando ali no estoque de energia pra prova do dia seguinte, né? E aí a gente fala do triatleta porque ele faz uma rodagem alta na madrugada e uma rodagem alta em algum outro momento do dia. Não sei como que você rodava, se era de manhã e... Nossa, eu cheguei, eu chegava a treinar... Só sabe disso que conta e confirma a minha mulher. Eu chegava a subir na bicicleta 11 da noite e ficava quase até 1 da manhã na segundo treino. É porque assim, foi... Eu fui Ironman mesmo, cruel, assim. Teve que ser mais do que o limite do que os treinos... Eu quis muito fazer essa prova porque senão eu não teria feito porque... Não é fácil. Acabava 1 da manhã o treino e tava de pé 6 da manhã e aí já ia nadar de manhã 7 e meia e... Então teve muitos treinos que eu subi na bicicleta no rolo pra fazer 11 da noite. Então... É porque você imagina assim, ó, você... A gente que trabalha, que tem vida normal, né? Principalmente quem tem criança em casa, você treinar uma hora por dia, né? Já não é fácil administrar tudo, né? Você treinar um triatleta que ele faz natação, ele faz bicicleta e ele faz corrida. Já não é fácil. Aí a gente tá falando de Ironman, né? Ele corre muito mais do que um triatleta, ele corre muito mais do que... Ele pedala muito mais do que um ciclista e ele nada muito mais do que um nadador, né? É, as três modalidades num volume muito grande, né? Isso toma tempo, né? Da pessoa. No Ironman, corre 41, 42? 42, é. Corre uma maratona. Depois de ter pedalado 180, né? Então, o Ironman é de tirar o chapéu mesmo e não é pra qualquer um, né? Porque a gente não vive disso, né? Se a gente é um atleta patrocinado, é tudo facilita, né? Porque vive disso. Vive disso, tem um descanso correto. Pessoal que treina mesmo, que é profissional, o cara treina de manhã, fica em casa com a perna pra cima, dorme, cuidar o moço, recupera, vai treinar à tarde, aí é o melhor dos muitos. O Carlinhas, eu acho que a gente tem uma pergunta aqui. Com a restrição de carboidrato na dieta, eu sinto uma queima de gordura mais rápida. No entanto, eu percebo uma grande queda de rendimento e energia. Como resolver esse impasse? Eu acho que é uma ótima pergunta, né? Então, a gente precisa lembrar que a função do carboidrato é te dar energia. Se você tira, o rendimento cai. Então, a estratégia tem que ser muito direita. Por exemplo, se você está numa cetogênica, a ideia é você pegar a energia dos corpos cetônicos produzidos pela dieta e pelo treino, né? Agora, se você não está nessa estratégia, pode acontecer do corpo não ter esse carboidrato para pegar energia, ele vai começar a comer músculo. E isso é a catabolização. É queda de performance, é queda de rendimento mesmo. Então, isso também é legal com o ultrassom. Porque você avalia o paciente agora. Aí, você coloca uma estratégia lá, né? Sei lá, você nem colocou a cetogênica. Vamos colocar que você colocou uma low carb. Então, ele não está produzindo corpos cetônicos. ele ainda está pegando a energia pelo carboidrato de baixo índice glicêmico. E aí, depois de 30 dias, você avalia de novo. Ele praticamente não perdeu gordura, mas você vê na imagem que ele perdeu músculo. Muda a estratégia. Muda a estratégia. Está errado. Então, tem que arrumar a estratégia nutricional. Eu tenho um questionamento agora que é interessante. Você vai... É uma estratégia para a gente discutir ao vivo aqui juntos. Vamos lá. Não seria plausível dizer que na cetogênica seria esperado a hora que a gente zerar esse carbo, o glicogênio muscular mesmo, que nós vamos limpar esse estórico, correto? Se eu estiver falando bobagem, eu te falo. Não, imagina. Não seria correto pensar que ele naturalmente vai apresentar uma diminuição de espessura muscular na ultrassom agora, a gente falando da imagem. Por conta disso, e não necessariamente, a gente catabolizou ou perdeu o músculo propriamente, porque se você encher de carbo de novo, ele vai ter o punk de novo. Isso é um negócio até para a prática, para você pensar que muitas vezes o cara vai entrar e vai fazer uma interpretação da cetogênica equivocada, falando, nossa, catabolizou tudo, vamos voltar. E, na verdade, não pode ser disso. Isso faz sentido, não faz? É, super. Então, assim, a cetogênica, você não vai ganhar músculo. Não esquece. A cetogênica, ela faz parte para o atleta de uma periodização para, vai arrumar sono, aumentar mitocôndria, vai ter outros benefícios e até ele perder peso, ele ficar mais leve, para o corredor isso é importante, para o ciclista isso é importante, para o crossfiteiro isso é importante, ele ficar mais leve. Então, eu coloco o crossfiteiro em cetogênica, mas por um tempo. Eu não coloco a de, nossa, o que eu encontro de crossfiteiro que faz dieta low carb, eu fico louca. Então, por um tempo, eu estou fazendo aquela estratégia e na hora certa, por exemplo, os box de crossfit voltaram a abrir ontem. Então, neste momento, eu posso colocar ainda o paciente numa cetogênica ou numa low carb? Eu posso neste momento, né? Daqui a pouco começam as provas, um open ou uma provinha dentro de um box e tudo mais, né? Então, aí eu preciso mudar a estratégia. Então, neste momento de diminuir o carbo, sim, a ideia não é ganhar músculo. Depois, quando o paciente fala, agora, Mari, eu quero crescer, quero músculo, agora eu quero melhorar, você entope ele de carbo, você entope ele de carbo, não é assim? E aí você vê, na imagem, você vê a musculatura, é impressionante. É claro que você pode utilizar junto alguns suplementos nutricionais, porque isso o atleta sabe. Às vezes, a gente não consegue comer a quantidade de carbo que precisa. Na época de prova, muito alta, por mais que você coloque para a pessoa comer pão branco, arroz branco, cenoura, mel, suco de uva, suco de laranja, a conta não fecha, ele não consegue comer o volume. Aí você pode colocar os carboidratos de suplemento, né? E aí cada profissional utiliza um, por exemplo, amalto, tá? Mas a estratégia é essa, a conta não fechou, você precisa colocar mais carbo. E quando você coloca o carbo numa periodização nutricional, além dele voar, ele... ele ganha espessura, né? Muscular, né? Puxa o glicogênio para dentro, tá? É. É exatamente isso. É exatamente isso. Ainda você pode pôr aí junto uma creatina, um whey, uma batinose. Fizeram uma pergunta no privado aqui? É. Eu não sei, vamos ver. O gin, realmente, o pessoal está querendo beber, Mari. O gin, é a bebida menos pior, alcoólica, para quem tem o objetivo de ganhar massa magra. Então, vamos ver como que eu posso falar isso. É porque essa pergunta está estranha, né? Porque o gin, eu espero, é a menos pior da questão de calorias, né? Para o cara engordar. Eu escuto muito isso no consultório. Eu escuto muito isso. É a menos pior para ganhar músculo. Não. Não é a menos pior. Eu sou super a favor do vinho. O vinho tem estudos que mostram funções boas cardiovasculares, funções boas neurológicas. Então, o vinho tinto, eu sou super a favor. Inclusive, você pode tomar um pouco todos os dias. Eu sou bem a favor do vinho. Mas massa muscular, ela está ligada tanto à estratégia do carboidrato, como à estratégia da proteína, como à recuperação. Então, pessoas que não dormem, a gente começa por aí. Pessoas que não dormem... Pensando nisso que você está falando, para músculo, pensando em massa muscular, qualquer álcool não vai ser favorável, né? O álcool, a bebida alcoólica, ela não vai agregar em nada. Não tem a menos pior. Todas não são boas, na verdade. Ele quebra toda a recuperação, né? Todo momento que você deveria estar recuperando, utilizando os nutrientes, os macros e o micro para fazer a sua recuperação, ele está trabalhando tudo, hormônios, ele está bagunçando tudo, né? Agora, a cerveja, porque eu entendi essa pergunta, porque o gin tem pouca caloria e tudo mais, né? É o sem vergonha, querendo beber e não engordar. Agora, assim, a cerveja, ela tem um caminho secreto que vai direto para a barriga. Não entende. Quando você vai na praia e vê os barrigodinhos, o que eles têm na mão? Cerveja. Você tira a cerveja, gente, aquela barriga some muito rápido. Mas, assim, atividade física e bebida alcoólica não combinam. Você não vê atleta que bebe, você não vê atleta que dorme tarde, não recupera bem, né? Não recupera bem. Cai muita performance, a performance você fica totalmente comprometida, ela é bem... Já fiz esse teste, já. É, fora que aí se você não dorme bem, cai a performance também, né? Sim. Agora, tem uma pergunta aqui de como não entrar em hipoglicemia na dieta. Eu acho que ele está falando da dieta cetogênica, né? Porque a gente tira o carbo e pode acontecer, né? Da glicemia diminuir. Então, a energia vai vir pela produção de corpos cetônicos. É por causa disso que vem o nome dieta cetogênica, né? E pra gente saber que a gente está produzindo os corpos cetônicos, eu até deixei separado aqui, existe um aparelho, né? Não estou aqui para fazer propaganda desse aparelho, mas existe um aparelho que é igual ao aparelho de glicemia que você pica o dedo, né? E você vê quanto que deu o resultado, mas esse aparelho é de corpos cetônicos, então não adianta comprar o de glicemia, tem que comprar o de corpos cetônicos. Pra ver se você entrou em cetose. Se você entrou em cetose, porque o que acontece também muito, eu coloco meus pacientes em cetogênica, aí eles compram o aparelho e começam a medir. No primeiro dia eles não estão, no segundo dia eles não estão, eles só vão entrar no terceiro dia. Então eu falo pra eles no primeiro e segundo, você ainda não está pegando energia pela cetose, você está pegando energia pelo carboidrato ainda. A máquina, o corpo humano, ele trabalhou a vida inteira acostumado a pegar energia pelo carboidrato, ele precisa de um tempo pra pegar a energia da cetogênica, né? Então assim, ele não é obrigado a comprar esse aparelhinho, mas se ele não tiver o aparelhinho que mede, ele nunca vai saber se ele realmente aumentou a produção dos corpos cetônicos ou não. E não adianta só aumentar a produção dos corpos cetônicos, você precisa mostrar pro seu organismo que ele precisa utilizar os corpos cetônicos pra energia. Então atividade física é importante por causa disso. Agora assim, quem malha, treino de academia, a gente não está falando de atleta, né? Agora a academia abriu, essa semana a academia abriu. Agora é legal fazer uma dieta cetogênica, uma dieta foodmaps, uma dieta low carb, uma dieta detox, agora é legal. Porque provavelmente as pessoas ganharam uns quilinhos, diminuíram massa magra e estão pegando menos carga do que estava acostumado. Isso é uma fase, vai passar, né? Vai passar. Então agora é legal usar essas estratégias, né? Pra quando a pessoa falar, olha, eu tenho, sei lá, uma festa que eu quero aparecer trincadão. Carbo, 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 carbo. só que se ele não tiver sequinho, ele não vai ter pouquinha camada de gordura pra poder mostrar os músculos, né? A cetogênica, também, você falando de treino, ela derruba absurdamente a performance, né? Então ela não é pra ser usada no momento lá na frente. Eu fiz um período sentir na pele isso. Eu me lembro que quando a gente conversou, você estava fazendo a cetogênica. É, então, e eu estava subindo os treinos. Eu cheguei a fazer, eu perdi muito peso rapidamente, eu cheguei a perder uns 10 quilos em dois meses. Acredita, eu perdi quatro em uma semana. É, então, e eu estava associando isso com o treino de alto volume que eu estava me preparando para o Ironman 70.3. Assim, foi insano, foi muito cruel. Assim, eu fazia treino de 100 quilômetros de bike, saia pra correr 10, zero carbo. Eu nem abri essa janela de colocar intra-treino, que nem você falou, carbo, porque eu queria levar mesmo, queria saber até onde eu aguentava. Assim, aí eu comecei a chegar perto da prova. Um mês antes, um mês e meio, eu comecei a pôr o carbo. Nossa! Boa! Pelo amor de Deus! Você apertou, sabe, no jogo videogame que você aperta aquele plus lá? É isso mesmo, e você liga e você começa a andar totalmente diferente, né? e foi uma coisa meio maluca, assim, porque eu nunca tinha experimentado, né? O pessoal do... Tem umas coisas que estão acontecendo que, assim, você falou, e todos, na verdade, os nutricionistas que eu escuto com o Converse, escuto, falam o que você está falando. As estratégias não são pra você fazer por tempo indeterminado, são por períodos e por períodos certos. Você não tem ideia do número de amigos meus que estão fazendo cetogênica há dois anos. Não come. E os caras estão treinando e fazendo prova de Ironman. É. Uma hora vai quebrar. Uma hora vai quebrar. Ou exame de sangue. Alguma hora, alguma coisa vai acontecer. Porque a pessoa não... Você não consegue isso. A gente está falando de performance ainda, né? Uma hora, ou ela não vai ter recuperação muscular, ou não vai ter crescimento de músculo. Uma hora vai lesionar, provavelmente. Isso acontece muito. A pessoa briga com o carboidrato, coitadinho. Mas a pessoa precisa entender que o carboidrato é importante. Você vê pedreiro, que nem é atleta, mas ele é um atleta, pedreiro. O cara carrega peso, peso, peso. Prato de pedreiro não é arroz e feijão? Está certíssimo ele. Está repondo todo o carbo e ficou a energia pronta e entrega ali, né? Exatamente. Exatamente. A gente está com quase cinco minutos, Mário. Cinco minutos agora, o tempo voa. Opa, estou super rápido. Aí cai, né? A live, quando dá uma hora, cai, né? A gente não consegue nem se despedir assim? Não. Estou tentando não acontecer isso, porque todas as vezes cai e eu não me despeço. Então, assim, estou avisando agora cinco minutos antes para a gente já ir finalizando e poder se despedir, porque as últimas duas... Me sigam no Instagram, por favor, gente. Segue a Mário. Eu, porque eu, das últimas, eu não consegui nem falar tchau. Aí, pum, eu tenho que mandar um WhatsApp depois, puta, derrubaram a gente. Então, assim, a questão do carboidrato ficou muito bem claro, assim, né? Que fazer uma conclusão disso tudo. Existe... Lógico, quem vai orientar sempre são vocês profissionais. ninguém vai se auto... gerir a dieta, né? A não ser que tenha conhecimento para isso da área, seja um profissional. Então, assim, tem muitas coisas por trás disso, né? Então, tem os carboidratos. Bom, hoje eu aprendi até com o meu tipo de sangue, né? Eu vou querer aprender mais agora sobre isso. Então, tem uma pessoa que perguntou aí, acho que ela entrou logo na sequência que você tinha acabado, você estava finalizando já o contexto do abacate e ela pôs uma interrogaçãozinha assim, como assim o abacate não digere bem, né? Só que talvez ela não pegou a gente falando que era para o meu tipo de sangue, porque talvez para outras sangues... Na foodmaps. Então, tem muita coisa, né? Por trás disso e eu acho que o mais importante é sempre, né? Eu sempre falo, né? Tem que buscar um profissional que está qualificado, que estudou para isso, que vai poder trazer essas estratégias e não ficar se aventurando em fazer coisas por Instagram, que hoje ficou muito... Claro. O pessoal segue o rapaz da academia que faz tal coisa, que faz tal coisa, segue o médico pulando de tal que fala toda hora no Instagram. O cara tem... Eu já tive amigos meus que fizeram a dieta e consulta pelas lives, sabe? Fica assistindo a live e vai fazendo as coisas por aí. Não existe isso, né? É. Ainda mais porque é importante dar uma olhada nos exames de sangue, né? Ver vitaminas, vitamina D, magnésio, vitamina B12, o ferro, o hemograma. Dar uma olhada nos hormônios, testosterona, cortisol, que é o hormônio do estresse. Dar uma olhada até fígado, né? O moço do gin. Dar uma olhada colesterol, insulina. De repente, a pessoa tem insulina alta e é atleta. Precisa arrumar a insulina, senão ele vai desenvolver uma diabetes, né? Então, os exames de sangue, eles são super importantes também. De quanto em quanto tempo vocês monitoram essa questão do exame de sangue? Eu peço de quatro em quatro meses ou duas vezes por ano. Depende muito do paciente. De quatro em quatro, de seis em seis. Mas não peço a toda hora, não. Mas para monitorar se o ajuste nutricional, se foi o caso, surtiu o resultado e equilibrou determinado questão que estava fora, né? E eu mostro antes e depois. Eu mostro, olha, esse exames de sangue seu foi de janeiro e esse foi o de hoje. Olha como que você estava e depois das nossas interferências nutricionais, olha como que você ficou, né? Então, para ele entender o quão importante é ele seguir a orientação nutricional, né? Fazer o que eu estou pedindo. Legal. Mari, ó, vamos falar de novo aqui da nossa instituição aqui que é legal para o pessoal que acompanhou a gente e agradecer todo mundo que estava acompanhando a gente e lembrando a todos que nossas lives são beneficentes e a instituição de hoje é a Sociedade Beneficente Escola do Mestre Jesus. Estão aqui os dados aqui embaixo. Depois a gente deixa nos stories também para quem quiser ajudar. É sempre bom. Qualquer valor já é um valor que eles precisam muito de ajuda, né? E agora sim nós estamos na pontagem regressiva. Faltando... Tá! Gente, para quem tem interesse, esse daqui é o meu livro de gastronomia funcional. Aqui são 40 receitas sem glúten, sem leite para o esporte. Eu vim junto com o chefe Renato Kalef e com a doutora Andréia Naves. Então, quem tiver interesse, entre em contato comigo pelo Instagram que eu explico certinho onde que encontra para comprar. Show de bola! Esse livro é bem legal. A minha esposa usa bastante porque tem bastante dicas aí de receitinhas também, né? A gente fala sobre carboidratos, sobre proteína, sobre punks, sobre fitoterapia, gordura, sono. Ele é bem bacana mesmo. Show de bola! Quero agradecer mais uma vez sua presença, você ter aceitado o nosso convite. Espera aí que o meu celular vai acabar a bateria aqui. Ai, meu Deus! Eu preciso, deixa só mandar um beijo para o doutor Alexandre, meu médico querido, atendo lá na consultória dele, meus amigos que estão todos aqui online. Um beijo! Eu amo vocês! Obrigada, Carlinhos, ficar com Deus, viu? Um beijo para o prazer. Se você precisar, a gente está sempre junto, você sabe disso. Show de bola! Depois eu vou enviar para você o link do podcast na hora que a gente estiver pronto para você encaminhar o pessoal a escutar a live. Beijo, combinado! Valeu, Mari! Boa noite aí para você! Tudo de bom! Boa noite para todo mundo, gente! Obrigada pelo carinho de sempre! Beijo, beijo! Tchau, tchau! Beijo!